A transferência de Cristina Ferreira para a S&C veio abalar o mercado televisivo. A estação de que Luiz de Baixo anunciou hoje a sua nova contratação, vinda diretamente de Carnaxid, a atriz Joana Ribeiro. Foi revelação indensa em Daís, um dos grandes sucessos de S&C, a atriz integrou também o elenco de Sol de Inverno, Ubar e o Saz e Paixão. Após seis anos, está de saída para a TV.Joana Ribeiro confirmou as suas transferências nas redes sociais. Depois de seis anos de trabalho numa casa que quero muito, a S&C, decidiu abraçar um novo desafio, começou por escrever a atriz. Aceitei a proposta que TV me fez. Sou uma actriz livre e este é o momento certo para sair da minha zona de conforto e agarrar este novo projeto. Tanto agradecendo as oportunidades que lhe foram dadas no canal na S&C, aprendi muito e cresci enquanto pessoa e actriz com os profissionais espectaculares com quem tive a oportunidade de trabalhar, que sempre me disseram que as boas oportunidades são para se agarrar. Quero deixar um agradecimento especial à direção da S&C, em especial ao Daniel Oliveira a quem desejo as maiores felicidades e sucessos e que fez com que esta minha decisão fosse mais difícil. Obrigada por tudo, coração vermelho.Para os seus novos projetos na TV, Joana Afirmar está cheia de vontade de continuar a escrever esta minha história convosco também. Obrigada.